Olá pessoal, estou aqui na loja da Renner, muito legal as promoções que está tendo, tem peças a partir de R$ 39,90, R$ 79,90, R$ 59,90, roupas muito legais, achadinhos e tudo mais. Comprei algumas coisinhas, depois eu vou estar mostrando para vocês, coisas bem legais. Pense em uma promoção boa aqui a Renner, pense mesmo, tantas roupas legais, vestidos lindos, calças em promoções por R$ 39,90, shortinhos, comprei algumas coisas que eu vou estar mostrando para vocês, shortinhos por R$ 39,90, olha a outra modelo aqui também, roupinhas que dá para a gente usar também para ir para a praia, olha essa calça, R$ 59,90, tem vestidos também legais, este vestido, eu gosto bastante, é um vestido que está em moda, que é um vestido bem folgado, R$ 99,90, a loja está lotada, muita gente, bastante pessoas, depois em casa eu mostro para vocês as coisas que eu comprei, super saldos e promoções, lojas Renner, todas as peças por R$ 59,90 nessa parte da loja, para quem gosta dessas bermudas, R$ 79,90, tem peça para todo gosto, aquela bermuda que eu disse a vocês, eu vou até experimentar uma dessa, depois eu digo se eu gostei, tem muitas roupas legais aqui, loja muito cheia, mas como a gente não pode estar mostrando as pessoas, muitas coisas legais aqui na loja, muitas roupas baratas, roupas que eram R$ 79,90, está por R$ 39,90, muitas peças que valem a pena para a gente usar na praia, porque a temporada mudou, a gente está chegando no inverno, porque a gente chegou no inverno, então as roupas de verão estão sendo colocadas bem baratas, então está com 50%, 60%, então vale muito a pena vocês comprarem para poder usarem, como a gente aqui no Recife, a gente muitas vezes está no inverno, e ainda chega um sol para a gente, então vale a pena a gente comprar para a gente estar usando. Pessoal, estou saindo agora da loja, em outro momento eu faço um vídeo mostrando para vocês todas as comprinhas e achadinhas que eu fiz aqui na loja Renner, tá bem? Um grande abraço!